O SEGA SATURNO Em 1994, 1995, através das revistas de videogames da época Fiquei embasbacado com jogos como Detona USA, Panzer Dragoon, entre outros Mas só pude realmente conhecer e jogar dois anos depois, em 1996 Quando a locadora lá do bairro, com influência minha, trouxe o console junto com o Playstation E aí eu gostava da artimanha para fazer estratégia em jogos, fazia listas de jogos para que eles trouxessem Apesar da galera jogar mais com o Sony Playstation, o Saturno veio E os jogos de luta, a galera curtia mais através da minha influência também, que eu jogava muito Ultimate Mortal Kombat, Street Fighter Zero 3, Rosina 2, Need for Speed, o primeiro World League Soccer, aquele de futebol Pô, são muitos jogos que não dá nem para lembrar agora, cara O Guardian Heroes, também que é um jogo muito bom E foi um console que eu gostei muito Apesar de ele não ter esse, ter tido o reconhecimento, eu considero um dos contornos